Neste tutorial eu queria mostrar a vocês o método de curvatura utilizando um recurso prático no modo de edição que vai trabalhar com curvaturas de arestas. Trata-se do bridge edge loops. Vamos ver como isso é prático. Eu vou usar a versão 4.1 para explicar. E aqui nós vamos adicionar inicialmente uma mecha do tipo cilindra. Eu vou olhar esse cilindro aqui pela vista frontal, mas vou modificar aqui a sua forma, deixando ele com uma extensão mais larga. E vou deixar também com um raio menor. Vou mostrar como fazer uma espécie de cabeamento aqui, utilizando esse recurso. Com esse objeto nós vamos entrar com ele no modo edit mod e nós vamos fazer o seguinte. Vamos trazer esse objeto aqui um pouco para a nossa esquerda, deixando espaço aqui entre a coordenada Z e o objeto. E vamos repetir o processo usando o shift D, trazendo a cópia pelo eixo X, deixando o espaçamento aqui mais ou menos nesse ponto. Então nós vamos ter aqui, na verdade, dois cilindros que vamos utilizar para um efeito bem simples. Esse objeto que está selecionado eu vou aproveitar, vou usar o shift D, faço a cópia, dou o ESC para ele voltar à posição original. E vou utilizar aqui uma rotação pelo eixo Y, RY90. Vou arrastá-lo cá para cima, vamos olhar a vista aqui ortográfica frontal para ficar mais fácil. Vou afastar. Vou contar aqui um distanciamento que eu deixo esse objeto aqui. Veja que em relação ao eixo Z, ele ficou aproximadamente três quadradinhos desse aqui, que representam um metro cada um. Eu vou selecionar um ponto dele, usar a tecla L e vou dar um shift D e arrastá-lo pelo eixo X, fazendo com que ele também fique aqui no lado esquerdo. Então nós temos dois cilindros aqui, um no lado direito acima, um no lado esquerdo. Como é que eu posso utilizar a ferramenta Bridge Edge para poder fazer os efeitos de curvatura de modo prático? É simples. Nós vamos olhar aqui a opção de faces e nós vamos selecionar essa face desse cilindro que está aqui no lado direito embaixo e com o shift nós vamos selecionar a face que está em cima. Para poder acionar a ferramenta Bridge Edge, nós vamos vir aqui nessa opção chamada Edge. Está aqui a ferramenta. Outra forma que eu tenho é usar o cursor na área, utilizar o atalho Ctrl E. Eu abro o mesmo menu e uso o Bridge Edge Loop. Veja que ele criou aqui uma ponte entre aquelas arestas que estão em cima com as arestas da face que eu selecionei embaixo. Para criar o efeito de curvatura eu vou vir aqui em número of cortes, vou aumentar esse número, vou deixar aqui com 15 divisões. E já criei aqui uma curvatura bem prática. Para eu criar o efeito desse lado vai ser também do mesmo modo, seleciono a face de baixo, com shift a face de cima, uso Ctrl E, Bridge Edge Loop. E novamente ele vai aparecer aqui a conexão das arestas, vou aumentar esse número de cortes aqui e vou deixá-lo em 15, da mesma forma que eu fiz o outro. Só para poder implementar aqui o nosso experimento, um objeto do tipo cilindro novamente. Só que esse cilindro eu vou abrir o raio dele. Aqui está bom. E na opção CapFill Type eu vou deixar ele sem faces superior e inferior. E nesse objeto eu vou aplicar o modificador Generate do tipo Solidify. Vou aumentar esse Sickness aqui para ele criar essa espessura que vocês estão vendo aqui. E com o objeto que é o cabeamento aqui dobrado com o Bridge Edge Loop, nós vamos utilizar aqui o recurso que é o botão direito, Shade Smooth By Angulo. Agora eu posso olhar de lado, acionar o raio X e aqui eu posso entrar com essa malha selecionada no modo Edit Mode, selecionar as arestas de baixo, estender para fazer esse efeito. Vamos voltar a nossa área principal, voltamos a visão normal e aqui nós temos o efeito de um cabeamento feito com dobraduras a partir do Bridge Edge Loop. Prático e simples, né? Vocês podem utilizar aí para uma diversidade de recursos junto aos projetos de vocês. Espero que vocês tenham entendido o uso da ferramenta. Bom proveito e até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau. Amém.